TV Câmara Informa O vereador Evandro Galetti prestigiou a exposição Meteorito Marília e outras visões do espaço em homenagem ao dia do meteorito. Autor da lei que inclui o dia do meteorito e Marília, o vereador falou da importância deste projeto para a cidade. É um fato que aconteceu aqui em 1971 e que agora virou uma lei, né? Nós colocamos o dia do meteorito e Marília. Isto eleva o nome de Marília, pois o meteorito é conhecido mundialmente em vários estados e internacionalmente em vários países como Meteorito Marília, destacando o nome de Marília por causa do meteorito que teve a queda aqui em Marília. Isso vem alavancar o nome de Marília, vem destacar Marília no cenário internacional. A exposição apresenta obras do artista londrinense Lucas Rodrigues e está exposta no Teatro Municipal. O cientista da NASA, Ivan Lima, é um dos responsáveis por trazer a exposição para Marília. A gente está comemorando o evento que aconteceu no dia 5 de outubro de 1971 que foi a queda de um meteorito aqui no município. A queda de meteorito já é um evento raro e esse em especial caiu no centro, um dos fragmentos caiu no centro da cidade. E hoje em dia fragmentos desse meteorito está exposto em museus dos Estados Unidos, da Inglaterra, na Itália, na Áustria e em outros museus do Brasil. E poucos marilhenses conhecem essa história. Então o objetivo é trazer esse fato histórico para o conhecimento da população, já que faz parte do patrimônio histórico do município. O vereador e o cientista convidam toda a população para prestigiar a exposição. Serão 30 dias de exposição desses quadros contando a história desse meteorito de Marília. A partir de segunda-feira, todos os dias, do horário da meio-dia até as 18 horas da tarde. Então convido toda a população marilhense para que venha ao Teatro Municipal saber dos fatos que ocorreram aqui sobre a queda do meteorito. Então ela vai estar, o horário de funcionamento é o mesmo horário de funcionamento do teatro. Então o teatro tem programação gratuita, então é só conferir lá no site do Teatro Municipal, do Blog da Cultura. E conferir a programação do teatro e comparecer aqui nos eventos. A exposição vai ficar no hall de entrada aqui do teatro e para a população poder prestigiar. TV Câmara Informa A exposição vai ficar no hall de entrada aqui do Teatro Municipal, do Teatro Municipal, do Teatro Municipal, do Teatro Municipal, do Teatro Municipal.